O brasileiro Matheus Furtado de Garopaba de Santa Catarina foi assunto comentado não só aqui no Brasil, mas sim em todo o mundo. O mesmo foi um feito inacreditável ao zerar o jogo Super Mario World em apenas 1 minuto e 13 segundos. Fazendo que que seu nome entrasse no Guinness Book o livro dos recordes. Matheus bateu o recorde de conclusão mais rápida de Super Mario World na categoria Zero Exit. Que consiste em usar um bug para ir diretamente da primeira fase até os créditos finais do jogo. Veja esse momento aí no vídeo. E aí 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 Bota E aí Eu resolvi ter um timer cara, não acredito véio. E aí É sim cara, puta que pariu. Caralho! O IGT no timer cara, eu não acredito. Puta que pariu. Caralho velho, agora não sei se foi cara, mas com certeza foi. Pelo IGT tava 3,27 ou alguma coisa assim. O IGT, eu resetei o timer cara, não. Escreve aí nos comentários o que você achou sobre esse fato. Lembrando que o link do canal do Matheus está aí na descrição do vídeo. E se você conhece mais alguém que fez algo interessante jogando videogame, manda uma mensagem pra mim, pra que eu possa fazer um vídeo sobre o assunto. Então é isso aí pessoal, um forte abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri